A missa da apresentação do Senhor é a missa celebrada onde nós realizamos esta memória de quando Jesus foi apresentado ao templo e o velho Simeão ali o acolheu junto com Ana, acolheu Jesus e os pais de Jesus. E hoje nós iremos celebrar então esta missa e teremos também a participação do missionário chamado Rodrigão, é conhecido nacionalmente e ele está de passagem aqui pela nossa cidade e nós o convidamos para estar junto conosco nesta celebração. E quais serão os horários desta celebração e como vai funcionar? Então, começará a missa às 7 horas da noite, será uma missa de aproximadamente meia hora e 40 minutos e depois após a missa o Rodrigão irá proferir uma palestra abordando temas da espiritualidade católica. Claro, momentos como esse para a comunidade católica é muito importante. Sim, nós precisamos sempre ter essa consciência de reavivar a nossa fé. Então, as lutas cotidianas, nosso dia a dia, muitas vezes são capazes de nos abalar na fé, de nos deixar um pouco desanimados, talvez o estresse do dia a dia, as frustrações, nos deixam um pouco para baixo. Então, estes momentos de participação da Santa Missa, momentos de participação em alguma palestra, são momentos de revigoramento da nossa fé. Agora, vai ser aqui na Igreja Matriz, como que vai funcionar? Vai ser no Salão Paroquial? Então, por conta dessa situação toda de pandemia, o local mais adequado que nós temos para a realização da Santa Missa é o Salão Paroquial. Então, ele é bem amplo, bem arejado, com grandes portas, circulação de vento, o espaçamento necessário entre as cadeiras, um metro e meio, dois metros entre uma e outra, e você pode vir e participar com sua família, é claro, tomando todos os cuidados que nós precisamos tomar. Então, utilizando a máscara, se você está com algum sintoma gripal, tosse, febre, não venha, mas se você estiver sem nenhum sintoma e desejar participar desta celebração, venha celebrar junto conosco. Então, só para a gente fechar, o convite para toda a nossa sociedade para estar aqui hoje na Igreja. Também, então eu quero convidar toda a sociedade aqui de Alto Gás, toda a comunidade católica, a vir participar desta Missa da Apresentação do Senhor Jesus, hoje no Salão Paroquial da Igreja Matriz, às 19 horas, e lembrando sempre de ter todos esses cuidados necessários para evitar a propagação da pandemia. Então, vamos lá. Então, vamos lá.